Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Belua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, galera? Alan Trey tá moderado hoje. Exatamente, meus amigos, vocês pediram muito, então hoje nós trouxemos aqui a nossa lista de 5 piores fatalities de Mortal Kombat, Deadly Alliance, galera, é isso aí. O pessoal tem comentado muito aí nos vídeos que esse Mortal Kombat é um dos que tem os piores da franquia, cara, e realmente foi bem difícil, né, Alan, desmontar essa lista. Nossa, cara, é tudo muito ruim. Mas antes da gente continuar aqui, meus amigos, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo poder deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos, nova regra do YouTube. Então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alan, vamos lá começar com o nosso momento de decepção, mas agora do Deadly Alliance, né, não é o jogo posterior mais. Começando com a nossa primeira indicação aqui, eu vou falar do nosso querido aí que já esteve no Deception também e está retornando aqui para o Deadly Alliance, que é o Borai Cho, meus amigos. E o Fatality é esse, cara. Pois é, meus amigos, o Borai Cho, coitado, ele não consegue ver dias melhores nos jogos, né, eu acho que os Fatalities dele do Mortal Kombat X são mais legais. Que sentido faz ele saltar em cima do cara daquela forma e acontecer aquilo ali que vocês aconteceram, entendeu? Naquela região específica, por que não foi tudo de uma vez? Não faz sentido. O cara é pesado pra caramba, espremeu foi tudo ali e por que tinha que ser só a parte de baixo? É as pernas e os bracinhos, assim. Acho que os caras não se ligaram que eles estavam lidando com o corpo humano ali, né? Não faz o menor sentido, cara. E o Borai Cho, ele é um lutador tão bom de se jogar, mano. Pelo menos no X eu gostei pra caramba. E ele tá aqui, né? Fazer o quê? Uma coisa que eu também não gostei nesse Fatality do Borai Cho, é complicado. Do Borai Cho é que na hora que ele vai dar os passos pra trás, demora muito, cara. Ele ensaia muito pra não fazer nada. Esse é um problema pra mim, cara, em todos os Fatalities do Deadly Alliance. Eles demoram muito. Eles não são objetivos, assim, entendeu? Os caras dão uma floreada maldita antes de chegar ao ponto que a gente quer ver. E muitas vezes floreia muito pra fazer nada no meio do Fatality mesmo ali. Tem várias, assim. Então essa é a nossa primeira indicação do vídeo, meus amigos. Então vamos lá, meu querido Alanis. Agora é a sua vez de indicar um Fatality ruim, meu amigo. Vamos lá. Se liga nisso aqui. Veja bem. A gente tava falando da questão de ensaiar e não fazer nada. Nesse do Dramin, eu faço questão de chamar ali de Dramin, tá? Ele não ensaia, mas não faz nada também do mesmo jeito. A única parte que dá pra elogiar um pouquinho é o cara cambaleando ali. Mas que Fatality mais sem impacto e sem emoção, cara. É o tipo de coisa que se fosse na época do Mortal 2, né? Que ficava o Shao Kahn sentado no trono e ele falava, né? Aí ele vai lá e faz um negócio desse. Acho que o Shao Kahn ia colocar a mão na testa e falar, nossa, deixa eu parar lá, vai. You are pathetic. You are pathetic, ou então, is that your best? E vamos combinar, né, cara? Combina muito bem com o Dramin mesmo. Deixa a gente sem emoção, né? Que nem os efeitos do remédio. A gente dorme e tal, a gente sente mais nada. Mas, seguindo a nossa lista de vergonha alheia, qual é a próxima indicação, Caio? Vamos lá, meus amigos. Agora vamos para o nosso querido ciborgue Cyrax aí também, que já viu Dias Melhores, os Fatalities dele no Mortal Kombat clássico aí, né? No MK3, no UMK3. Eu acho que são bem legais. Mas nesse, cara, eu acho que eles tentaram ir longe demais. Então, confiram aí, meus amigos. Então, eu acho que eu não preciso falar nada, né? Porque o cara é um triturador humano. Não sei como é que coube ali dentro dele. Outro ser humano daquela forma. Cara, não faz sentido, entendeu? Ele espelhou menos coisa do que os pessoal lá que fez outros Fatalities que espelham mais coisa, se vocês me entendem. Porque a gente tem que madeirar aqui, né, gente? Senão o YouTube capa nóis. É incrível que ele tritura o cara inteiro e faz menos sujeira que o Borai Tio bolando em cima do cara. Eu acho que eles estavam querendo chocar demais quem estava assistindo e falar Ah, vamos exagerar mesmo. Não tem problema se ficar parecendo estranho demais, não. Vai chocar. Vai não, cara. Vai parecer estranho mesmo. Mas é isso, meus amigos. Vamos lá, querido Alanis, para a sua próxima indicação. E vai só ficando pior, gente. Vamos lá. Ah, não. Esse aqui é quase o ápice da vergonha alheia. Dá uma olhada, vai. Depois a gente fala. O que dá para falar disso aí? Pois é. A gente já havia comentado, né, anteriormente sobre ele. É, a gente já tinha criticado na lista de piores personagens que os caras inventaram aí. A gente já criticou esse fatality, inclusive. Porque, cara, o que sentido faz o maluco fazer uma puta de uma força para esticar a cordinha ali? Porque você percebe que ele está indo para trás e está esticando. E aí ele levanta o pé. A hora que ele levanta o outro, ele simplesmente está parado no ar. A cordinha estica mais um pouco sozinha para trás. E aí ele vai ficar com os pés no peito do cara. Qual é o sentido da cordinha esticar um pouco mais sozinha ali? Isso mostra, cara, como o Mavada deve ter um QI meio baixo, né? Porque não precisava dele jogar os elásticos no chão puxar e fazer aquilo. Cara, por que não derrubou o cara e foi lá com os pés, entendeu? Empurra o cara e pula em cima. Poxa, Mavada, achei que você era mais inteligente. É por isso que o Dragão Vermelho está essa bosta, entendeu? Sorte que tem o Daegon lá no topo da pirâmide. Se não... Mas se a galera acha que não pode piorar, meu querido Alanius, ah, mas pode. E eu acho que todo mundo sabe o que é que vem agora na nossa lista, no nosso final aqui, que eu e o Alanius concordamos que é o pior, cara. Quando você acha que está vivendo uma luz no fim do túnel, você descobre que aquela luz é um farol de um trem. E pra vocês entenderem o que a gente está falando, só confere aí. Esse Fatality, ele é tão ruim. No The History of Fatalities, uma edição especial, que saiu junto com o Mortal Kombat de Armageddon, ali no documentáriozinho, a própria equipe da Netherrealm pede desculpa por ter feito isso. Você tem uma noção de como isso é ruim, cara. Cara, não faz o menor sentido pro personagem, porque o Quan Chi, todo mundo sabe que é um feiticeiro poderosíssimo, que a gente já viu o que ele pode fazer nas HQs do Mortal Kombat X, que a gente já fez um vídeo a respeito aí sobre o Cyber Sub-Zero ter se tornado Sub-Zero humano novamente. Então a gente sabe o que é que ela é capaz. E o rapaz simplesmente dá uma esticadinha no pescocinho ali, cara. Ah, não. A gente já viu em Mortal Kombat anteriores que toda vez que alguém tenta puxar a cabeça de alguém, ela sai na mão do cara. Eu não sei o que deu errado na tentativa do Quan Chi, tá ligado? Ele deve ter saído ali depois frustrado, né? Com os bastidores pós-fatality ali. Daí tu fala, ah, não acredito, cara. Eu tentei, não deu certo. Eles acharam que ia transformar o cara numa girafa, mano? Não, não dá. Essa é a maior vergonha alheia. Que coisa triste esse Fatality do Quan Chi. E a gente ainda vai fazer piores Fatalities de outros jogos aqui. Porém, eu não consigo lembrar de nenhum Fatality que seja pior do que esse. Eu acho que esse é o top, assim, de piores da franquia mesmo. Mas então é isso, meus amigos. Vamos ficando por aqui. E essa foi a nossa lista aí que vocês pediram um tanto de piores Fatalities de Mortal Kombat Deadly Alliance. Agora eu gostaria de pedir a você aí, querido espectador que tá assistindo agora, pra deixar aqui embaixo nos comentários se você concorda com a nossa lista. Se você não concorda, qual a sua lista de piores Fatalities do Deadly Alliance aí? E sugiram mais temas pra gente poder gravar relacionados a Mortal Kombat, meus amigos. Seja de lista, seja de história, de teorias e tudo mais. A gente gosta muito de receber essas sugestões aqui. E tá sendo bem legal a gente gravar isso pro pessoal, né, Alanius? Ah, sim. É bem divertido fazer essas listas. A gente ri bastante na hora que tá escolhendo essas porcarias. Exatamente, meus amigos. E não se esqueçam também de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo gostoso, sedoso e molhado na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, e... Fomos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho